Parado! Não se mexa! Não, não, calma, 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 calma. Eu sou inocente, eu sou inocente. Não. Agora sim, você não vai escapar, Álvaro. Você vai me pagar! Você! Você e esse miserável vão me pagar! Não, Álvaro. Entre você e eu não há mais nenhuma dívida. Você é minha esposa! Você não vai voltar a fazer mal a ela nunca mais! E disso quem vai cuidar sou eu! Eu fui porque assinei um papel, mas eu nunca te amei como o homo Lázaro, nunca! Depois de tudo o que você me fez, eu só sinto desprezo por você! Mas o que você está fazendo é muito pior! Muito pior! Mas vocês não vão viver juntos, nem felizes, enquanto eu viver nunca! Nunca! Álvaro, você está enganado! Eu não sou mais a Karina de antes! Eu vou me casar com o Lázaro sem me importar se você está vivo ou se está morto! Vocês vão se arrepender! Cala a boca! Vocês vão se arrepender! Cala essa boca! Cala a boca! Agora já chega de toda essa gritaria! Vamos logo! Vamos! Vamos! Eu acho que finalmente o pesadelo terminou. E dessa vez é pra sempre. Meu amor! Meu amor, você está machucada. Querida, está doendo. Nesse momento, pra mim, o que importa? É que o Álvaro está preso e eu estou com você. Meu amor, se eu não tivesse te encontrado, eu não teria sobrevivido. Eu não conseguiria continuar vivendo. Meu amor, minha Karina... Já chegamos. Ai, Karina! Que emoção que esteja de volta! Fica! Ai, Karina! Sim, Manuela! Ai, querida! Como está se sentindo? Muito aliviada de estar aqui. E como foi que te encontraram? A Karina. A Karina foi muito corajosa e conseguiu escapar do lugar onde estava com o Álvaro. E eu e o Carlos a encontramos lá perdida. Pois é. E depois a polícia prendeu o Álvaro. Ai, eu espero que agora sim o prendam para sempre e não volte a sair nunca mais da cadena. Assim será ele minha. Assim será. Karina! Karina! É tão bom que vocês voltaram, Márcia. Você está. Eu estou bem. Que prazer te ver de volta à fazenda, Karina. E te ver bem. Não, obrigada. Agora sim, patrão. Finalmente estamos todos juntos outra vez na bonita. É, graças a Deus. Você nos traiu, Neves. Salvamos a sua vida e foi assim que nos pagou. É que eu não quero voltar para a prisão. Eu não quero voltar para a prisão. O senhor Augusto Duran veio para fazer uma denúncia contra a pessoa responsável por ter ajudado esse homem a se passar por morto. Augusto Duran foi o homem que mandou acabar com o Neves quando estava na prisão. Bom, e tem provas? De que tenha sido ele, não. Só de que tentaram eliminar o Neves na prisão. Por isso fizemos tudo isso. O senhor Duran também fez uma outra denúncia por difamação. Ele garante que o doutor Neves mente sobre este fato aqui. Não, não. Quem mente é o Augusto Duran. Foi por causa dele que eu fui para a prisão. Por causa dele eu quase morri. E também por culpa do senhor Duran tirou a vida de um homem e raptou a sua mulher. Não, senhor. Sua palavra não tem mais credibilidade. Mas? Por isso será transferido agora mesmo para a prisão de segurança máxima de onde nunca mais poderá sair. Não, não, não. Eu não quero voltar para a prisão. Eu sou inocente. Podem levá-lo. É que eu sou inocente. Eu não fiz nada. Foi o Augusto Duran. Foi o Augusto Duran. Me ajudem, por favor. Eu não quero voltar para a prisão. Eu não quero voltar para a prisão. Me ajudem. Vou solicitar o depoimento dele assim como o do senhor Jerônimo e todos os implicados no caso. É um delito muito grave ter se passado por morto um homem vivo. Por isso quem for o responsável terá que pagar pelas consequências. Não, seu Jerônimo. Não vou esperar que o destino do Álvaro se defina para decidir o meu. Pois eu acho maravilhoso, Karina. E nessas circunstâncias você vai poder solicitar o divórcio rapidinho. E aí vai ser sem problema. Vai ser sem nada falso, sem enganos, sem medos. Eu tinha medo da reação das pessoas da cidade por querer voltar a me casar. Sabem que uma mulher divorciada não é muito bem vista aqui no interior. Ah, não, não, Karina. Cada vez tem menos gente que pensa dessa forma, não é? Ah, claro. As pessoas estão muito mais abertas e aceitam mais essas coisas. Além do mais, não é certo que o povo julgue sem conhecer exatamente o que as pessoas estão passando naquele momento. Você é o melhor exemplo, Karina. Não, obrigada. Meu amor, eu vou cuidar para que essa gente da cidade te respeite. A lei permite que a gente se case e, sinceramente, eu não creio que Deus vá se opor a isso. Não, não, não. Tenho certeza que não. Bom, agora eu gostaria de tomar um banho, por favor. Ah, é claro. Peraí, peraí, peraí. E você tem que cuidar dessas mãos. Não é o que eu quero mesmo, é comer alguma coisa. Eu estou morrendo de fome. Ah, meu amorinho maluco, eu vou cozinhar. O que você quer? Vamos para a cozinha. E você para o banheiro. Você não fica feliz que tudo esteja se resolvendo? Parece que finalmente está tudo se resolvendo, né? Pensei que não fosse voltar a ver você. Eu estava disposto a tudo para ter você de volta. E eu também teria dado a minha vida. Se tivesse que ficar com ele, não com você. Meu amor. Você foi muito corajosa. Já te falei. O seu amor me deu forças. Agora sim, não tem nenhum impedimento. Não. E amanhã eu vou dar entrada no pedido de divórcio, para que não reste nenhuma ligação entre ele e eu. E depois... Depois quero ser sua mulher. Pelo resto da minha vida. Meu amor. Dizem que eu te quero ao ouvido, eu te digo, que bendição. Dizem que as palmas aplaudiram. Tchau, tchau.